Vou puxar igual o louco agora Matei o Fade Matei outro, bota mais Ah, buguei de novo, velho Ó, a T tá vim puxando pra gente aqui Vê que não cai ninguém Deu, tô... tô com o loot agora Finalizei aqui Acho que eu vou dar uma subidinha aqui Eu tô ouvindo alguém se curar Abaixo, eu acho Tem praia aqui do lado Vai pra baixo Tem dois caras embaixo Tão três anos Acho que é um giver Cara, eu acho que eu vou Peguei um backfire, quebrou um backfire muito Tem dois caras Tem dois caras Tem dois caras Cara, eu taquei minha ult no lugar errado Tem um pra cima e ta com um bagulho Oxi, 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 tem agora esse vídeo aqui de mim Tem dois caras Tem dois caras Ai, é o time que eu tinha matado antes Tô chegando ai Quase matei um Fade Tem um Octane aqui embaixo Tá com um 16 Tá correndo muito Embaixo do top Embaixo do top Embaixo do top É embaixo O que é que era o bot? Nós matamos aqui, eles saíram aqui Essa loba viajando aí Mano, tinha um Octane na vida, ele correu lá pra trás Aqui, assim, do teu quarto Não era esse Octane que estava aqui? Não, é o que é da outra Ah, tem aqui, tem aqui Aqui é base Tinha um Clip ali também É, o C.J. não vai morrer agora Achei, achei, na minha frente que deu Achei um aqui também, que está quase um monte É só um aqui Era só um, será que era? Não, tem mais um chegando Matei o que estava chegando aí Aqui na minha frente, minha frente Ah é, é... É com o ult do Revenant Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Quebrei Um tiro Estou chegando neles Nossa, está um de vida Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Veio o Feige Matei outro Matei outro Vou botar mais Livre da Ashe Boa Tá aqui também Tive também boa Tá tudo nao, tá tudo nao, tá tudo nao Tá chato viu, tá dentro da caveira já Poxa, ele tacou uma granada Tá usando habilidade Nossa, o bug vai fechar na caveira ainda Puta que pariu Cara, bateu diferente com o squad aqui Eu acho que eu consegui Caraca, tá vindo, tá vindo Um tiro no Revenant aqui Caraca, tá vindo Caraca, tá vindo Um tiro no Revenant aqui Muito dano Nossa, tá na vida com dois tiros pra dar bem Caiu, passou, passou por cima da gente Por cima da gente passou Se não tiver aqui em cima da esfera Vai tá em cima hein Tocar um bagulinho Aqui Atrapalhei um pouco Nossa, ele tá usando o Jack Ah, ele acabou de coisetuar Entrou no mercado Tem mais cara aqui, viu Tem mais cara Jack Tranquilo Vou no mercado eu acho Posso te jogar um dia Tá na vida agora Ele vai fazer Ele vai fazer pro CET Tá indo já A porra Trocação na cadeira Eu acho que atirou algum cara de perto Não é bem perto aqui né Ou ele tá dentro Ou ele tá em cima das casinhas Ele tá em cima do prédio Nossa O outro tem O outro tem O outro tem Tá aqui em cima Vou jogar Vou jogar um aqui Olha, eu toquei Vou prender um ali Só um Só um Tocou ele aqui já Tomou muito Nossa Chegou outro cara aqui Ah Beleza Ah Ó Tocou o cara em cima de mim Desceu o Fade aí Ah Não Impedi Ah Vou quebrar O cara vai usar todos os jumps Tem muito jump aqui Ah Quase caiu Eu Tornou alto aqui Oi Eu acho que vale a pena quebrar os jumps Tem Desceu em vocês Desceu em vocês Caiu não tem jantos não tem Quebrei A gente tá quebrada Comeu Daíu Cuidado com o gás Não vai se matar pro gás ali Na vida Na vida Na vida Morreu Não morreu ainda Eu acho que vale a pena quebrar esses todos Caralho Caralho Eu acho que é minha auto croquinha Eu levei de cima dos freds Mano tem muito cara em cima Tem um Fade em baixo Tem um Fade em baixo Tem um Fade em baixo Não vejo Morreu com o gás Nem que fude dentro O 8 é o que ali Tá foda Tem um Fade em baixo O que é isso? Aqui, 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 aqui Não drop, não drop Tá de branco, tá de branco Eu quase cestico Eu quebrei já Eu cheguei Tem um Fade em baixo Pode vir Tem um Fade em baixo Ema Um de vida Um de vida Foi Eu vou pegar o balão Eu vou pegar o balão Vou pegar o balão Vou passar a visão Tá, mas cuidado Que ele tem o que tendo Que ele pode querer subir Pô, eu to vindo eles pra cá Hein Passaram já Ó, dei 15 Eita, os três aqui Jogou um diapo, jogou um diapo Cuidado Nós jogaram também Quebrei, quebrei Quebrou É foda que eu quebro Vem aqui bem quando eles param de zoar Aí eu vou e tá com o outro Aí os cara voltam Aí, velho Tá querendo um nave Tá querendo um nave Bora Opa, vi Tem um cara agachado aqui atrás dessa pedra Ele não sabe que nós tá aqui, eu acho Tá bem nisso Acabei de jogar um bagulho na cara dele lá Acertei também Aaaaaaah 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 Coitado Bom, agora só falta o time do Octane É que eu nem fiz nem sei o Octane dele Ele é minha frente Nossa Eu acho que ele salvou o Octane Eu acho que ele salvou o Octane Tá aqui na casa Aqui na casa Porra, de novo Aqui na casa Destruí? Tá sem dinheiro Meu Céu Tchau Tchau